Quando eu envelhecer, quem vai cuidar de mim? Muita gente se pergunta. E esse é o tema do documentário produzido pelos acadêmicos de jornalismo Luiz Fernando Nascimento e Gabriela da Silva Sá. A orientação é da professora Bernadette Coelho. Não gosto mesmo de incomodar as pessoas. Depois eu fiquei me sentindo assim uma intrusa. Refugiei na distância. Ninguém tem essa infinitude. Todos nós vamos passar para aquele momento de ser inútil. Hoje eu tenho só uma filha. Eu tive um casal. O meu filho faleceu. Eu precisava de uma casa. Minha filha ia mudar. Como realmente mudou. E eu não tinha para onde ir. Estou aqui na vila há 16 anos. Eu tinha vindo do Mato Grosso do Sul para cá. Para fazer o tratamento dos meus pais. Mas a razão de chegar à Goiânia foi isso. Aí quando eu perdi meus pais. Eu estava assim muito enfraquecida. Muito fragilizada no sentido de saúde. Tem uns irmãos também que a gente foi criado tudo separado. Minha mãe morreu. E meu pai deu nós tudo para os outros. Minha filha. Ela nunca gostou de mim como uma mãe. Primeiro quando ela era mais nova. Ela queria tudo do bom e do melhor. Eu não podia dar. Depois ela tinha muita vergonha de mim. Uma vez porque eu era feia. Outra hora porque eu era pobre. Cada vez era o motivo que ela arranjava para não ter aquele contato comigo. Familiares do Rio Grande do Norte e de Brasília. Do Rio Grande do Norte por parte da minha mãe. E de Brasília eu não tenho contato com eles. Porque o tempo vai mudando as pessoas. Cada um constitui sua família. Vai tendo outros viés. E aí foi assim. Separando daquele pessoal que a gente nasce e cresce por ali. E tem contato com aquelas pessoas. Tem. Tem meus irmãos. Eu sou o mais novo da família. Tem meus irmãos que tem 96 anos. Aí não dá para ele cuidar de mim. Porque eu teria que cuidar dele. Ninguém tem essa infinitude. Todos nós vamos passar para aquele momento de ser inútil, né? A velhice na minha vida sempre me deu preocupação. Porque... A gente ia nos asilo com a C.A. E via aquele povo triste. Isso me preocupava tanto. Que eu até adoecia. Porque a gente vê muitas histórias de idoso, né? Que são judiados pela família. E até mesmo dentro do vazio. Um dia desse eu ouvi de uma senhora. Ela ia falar assim. Ela com mais de 90 anos. Ela disse assim. Olha, quando eu não estou sentindo dor. Eu nem lembro que tenho essa idade. Então, o estado da saúde da pessoa, física, mental, isso é um diferencial. Isso influencia muito, né? Poder ter ou não autonomia vai determinar se ela vai estar mais alegre ou não. Mais satisfeita ou não. Você sabe que eu sou uma pessoa que não penso demais na questão... Por exemplo, eu fiz 80 anos agora. Mas, para mim, isso não significa muita coisa. Eu acho que 80 anos simplesmente é uma bagagem que a gente está carregando de experiências. Coisas que eu não sabia, hoje eu sei. E hoje eu posso ajudar um amigo, uma amiga, uma colega que não tem experiência. Se eu não tivesse vivido todo esse tempo, eu não teria conseguido, né? Meu pai era uma pessoa que era muito positivo. Ele comentava comigo, assim, brincando. Ele dizia, minha filha, quando chegar nos 70 anos, você para de contar a idade. Porque ele fez isso na vida dele. E durou mais do que imaginava. Então, eu, quando cheguei aos 70, parei. Até esqueci que eu tinha 75, 76. O dia que fiz 80, para mim, até foi surpresa. Não acreditei que eu estava fazendo 80. Eu não sentia a diferença. Quando eu cheguei a esse ano, eu completei 80 anos, é que eu parei e disse, olha, cheguei aos 80. Aquele marido que largou da casa, ou aquela esposa que largou da casa e foi embora, ele é abandonado mais. Porque todo mundo se acha no direito de julgar o comportamento do outro. Não é fácil você ter um marido que é possessivo, ciumento, ah, é uma besteirada lá. E depois eu abri, sim, não podemos ficar juntos mais, né? Então, aí, eu me tornei uma pessoa sozinha. Com o passar dos anos, os filhos crescem, casam, constituem família. E com as atribuições do dia a dia, o tempo acaba ficando bem escasso. Então, é nesse momento que os parentes, né? Que os familiares acabam correndo a um cuidador, a um abrigo, alguém pra dar um apoio aí, um acompanhamento, né, desse idoso. Esses familiares têm que trabalhar, tem que deixar o idoso. Meu menino é meio difícil, meio custoso. Acho que eles devem levar a vidinha deles lá, no momento. Ela esteve aqui uma vez só. Ela tem três crianças, então é muito difícil estar vindo pra Goiás. Eles não vêm mais. Agora, eu vou ter que ir. Eu falei pra ela que é a última vez que eu vou. Porque eu já tô com... A viagem é muito longa. São três dias de viagem. E quando a saúde está fragilizada também, né? O idoso que tem uma disposição, que tem uma saúde, ele acaba conseguindo ficar sozinho muito mais tempo. Agora, se ele tem alguma debilidade, se ele tem alguma demanda específica, que não dá pra ficar sozinho, aí ele acaba precisando mesmo de uma assistência, de um acompanhamento. Quando eu tenho uma fraqueza no corpo, aí quando eu perguntei ao doutor, eu falei, doutora, como as vitaminas estão tudo normal no meu corpo? E eu continuo sentindo fraqueza. Pode ser que tenha sido a minha infância, que eu apanhei muito, eu sofri muito, eu fui criada igual a escrava. Ela estava em pé e virou pra mim. Você já passou isso? Eu falei, já. Aí eu falei, pode ser da velhice? Ela falou, pode ser das duas coisas. Quando eu estava sem poder andar, com as pernas travadas, né? Até fui ficar na casa de uma sobrinha minha que eu não tinha condição de ficar, né? Aí eu fazia aula, movimentava, superei. Na época em que eu fundei o Abrigo, eu escolhi trabalhar com esse transtorno mental, que era o meu foco maior, até pela minha filha também, porque eu conhecia a problemática, a rejeição que é, a falta de compreensão, porque não é fácil lidar com o idoso normal. Imagina com o idoso com o transtorno. Um idoso que já perdeu bastante amigo, né? Que pessoas que já partiram. Então, isso acontece com muita frequência. Então, é saudade daqueles que já partiram. E do restante da parentela, muitas vezes a gente ouve, ouve ou percebe, né? Essa ausência que eles sentem e também de ficar naquela expectativa do parente vir visitar ou de telefonar, né? Muitas vezes, uns cinco telefonemas já resolvem, já alegrem o coração, já sabem das notícias, mas eles têm sim essa expectativa de que cadê fulano? Não só a família, mas os amigos também. se inscreva, né? E aí e aí E aí E aí E aí Obrigado.